Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês nesta manhã. Eu estive viajando por vários lugares da América do Sul, levando a Palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para uma meditação especial com você, com base em João 16, verso 33, que diz assim, Estas coisas vos tenho dito, para que venhais paz em mim. No mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia. Porque esse texto diz que no mundo nós teríamos aflições. E eu sei que todas as pessoas têm seus momentos aflitos, seus momentos difíceis. Eu sei que a aflição, a dor, as lágrimas, o sofrimento, as crises, os conflitos, Tudo isso, a doença e a morte, todas essas coisas são consequências diretas do pecado. Enquanto a gente viver neste mundo, nós teremos que conviver com essas situações. Mas o final do verso é incrível e diz assim, Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte, não desanime, para você ter bom ânimo. Quando ele fala isso, ele quer dizer mais algumas coisas. Ele quer dizer o seguinte, eu estou do seu lado. Eu estarei sempre com você, todos os dias. Segurando na sua mão, conduzindo seus passos, dirigindo sua vida, dirigindo seu casamento, Sua família, seus filhos, seu lar, sua vida espiritual. Portanto, confia na palavra de Deus. Confia na Bíblia, confia em Jesus. Essas palavras que eu acabei de ler, são palavras do próprio Jesus. Por isso, eu quero que você saiba que Jesus está do seu lado. Ele está com você agora, exatamente agora. Portanto, ao sair para trabalhar, para estudar, para viajar, para reuniões, para resolver negócios, para enfrentar o dia a dia lá fora. Saiba que Jesus estará com você. E você será vitorioso, vitoriosa. Acredite, confie. Eu estarei aqui orando por você. Deus te abençoe. Um ótimo dia na presença desse Jesus maravilhoso. Amém.